Olá, meu nome é Osanil Cucino, sou médica pediatra, atuando na unidade neonatal do IMIP e na UTI pediátrica CIRAC. O assunto de hoje é de extrema importância para o profissional da saúde, seja de atenção básica, das emergências e principalmente também daqueles que trabalham nas unidades de terapia intensiva. Nós nos preocupamos muito com esse tema, então é importante que o profissional que esteja na atenção básica, que esteja atuando nas emergências, também desperte para essa problemática que é o uso racional de antimicrobianos para que não gerem bactérias super resistentes. A Organização Mundial de Saúde, ela fica muito preocupada com esse tema, Por que? Não só de medicações gerais, como anti-inflamatórios, bens desepínicos, analgésicos, mas principalmente o uso racional de antibióticos, para que não possa ser gerada resistência antimicrobiana que a gente não vai ter antibióticos para atuar diante de uma bactéria XDR, PANDR, por exemplo. Então, nesse sentido, a atenção básica é um importante colaborador para essa problemática. É preciso que o profissional que esteja atuando nessas áreas, ele possa também ser um ator principal para que não prescreva antibiótico, principalmente nas infecções virais de vias aéreas superiores. A Organização Mundial de Saúde é tão preocupada com o tema que nos alerta que a resistência antimicrobiana vai ser uma das grandes causas de óbito até 2050. Então, foi um artigo publicado no Jornal Brasileiro de Infectologia, ele avaliou a prescrição de antibióticos na atenção básica e encontrou uma forte associação de resistência antimicrobiana diante de antibióticos usados de formas não indicadas. Então, na tese de mestrado no Hospital São Paulo, observou que a maioria dos médicos conhecem, sabem a relevância do tema, sabem como agir, mas que a atuação desse profissional ainda deixa a desejar porque pode prescrever antibiótico de uma forma desnecessária. Lembrando que nós estamos nos referindo a infecções virais de vias aéreas superiores. É diferente de um paciente que tem uma clínica de sepsis. Nesse sim, sepsis está indicado como primeira prescrição ser um uso de antimicrobiana. É importante que todos e vários níveis possam atuar, seja em nível da instituição hospitalar, outros profissionais de saúde, médicos de uma forma geral, seja onde estiver atuando, e principalmente para o paciente que não se prescrever antibiótico, procurando comprar sem receita médica. E isso é tão importante no mundo que vários cartazes chamam a atenção do profissional médico, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Inglaterra, para não prescrever antibiótico diante de uma criança com sintomas virais de vias aéreas superiores. Como é que a gente pode atuar nessa prevenção? O principal é a lavagem das mãos. A pandemia trouxe um hábito saudável, que é o uso do álcool gel. O uso do álcool gel atua de maneira que haja uma fricção entre as mãos. Então, não é simplesmente molhar as mãos, é preciso que haja fricção. Então, o álcool gel é um potente colaborador para que haja uma sepsia correta das mãos. A lavagem das mãos é necessária quando? Quando as mãos estiverem sujas, quando paciente portador de clostídeo dificílio, depois de ir ao banheiro, muitos profissionais esquecem que têm que lavar as mãos depois que saem do banheiro. E vejam bem, um esquema mostrando placa de colonização bacteriana. A gente tem um suave de uma mão suja na primeira placa. Na segunda placa, depois da lavagem da mão com água e sabão, ainda tem colônias bacterianas. E uma só colônia com o uso do álcool gel. E vejam só, um suave feito de uma aliança. Vejam com os adornos, anéis, relógios. São potentes veiculadores de bactéria. E com isso gerar infecções. E quem sabe até de uma infecção por uma bactéria multiresistente. Os níveis de atuação dos antibióticos. Eles são bactericidas e bacteriostáticos. Mas o mecanismo de ação são na parede celular, que é a maioria dos antibióticos que o profissional de saúde que está na atenção básica ou nas emergências prescreve. Que são as ampicilinas e as cefalosporinas. Há outros mecanismos nos ácidos nucleicos, na alteração no DNA, no mecanismo de ação citoplasmático. Com relação às infecções virais em crianças, a bronquiolite viral aguda é um tema extremamente importante. Porque o ano passado lotou as emergências do Estado. Com vagas, necessidades de vagas de UTI na grande parte das crianças. Então, é uma doença infecciosa de via aéreas, com sintomas gripais de tosse, febre, espirro. E o maior agente etiológico é o cincisial respiratório. E isso é extremamente importante. Por quê? Na maioria das vezes, as crianças já chegam com prescrição de antibióticos. Todos os bebês com cirague, seja na UTI neonatal do IMIP, como na UTI pediátrica cirague, já chegavam com prescrição de antibióticos. Seja penicilina, seja cefalosporinas. E o que a gente fazia? Quando tinha sintomas estritamente virais, nós suspendíamos o antibiótico. Porque essa imagem radiológica, por exemplo, é de um bebê nosso do mês passado. Tem essa área no terço superior do pulmão direito. Essa é uma imagem característica de atelectasia, devido ao cúmulo de secreções de vias aéreas. Não é uma pneumonia. Então, essa criança precisa de assistência ventilatória e principalmente da atuação do profissional de fisioterapia. E não é antibiótico que vai mudar o curso natural da doença. Essa criança tinha hemograma com características mais virais e as hemoculturas foram negativas. Mas não esperamos a hemocultura. Suspendemos antibiótico. Ela ficou sete dias somente recebendo assistência ventilatória, dieta e atuação do fisioterapeuta. E com sete dias foi estubada e foi para casa sem antibióticos. Resumindo. Resumindo. Pode começar. Pronto. Resumindo toda a nossa conversa deste encontro. Resumindo. O uso racional de antibióticos é um tema que deve ser levado a sério todos nós profissionais médicos. Seja aqui da atuação básica, seja das emergências, seja em nível hospitalar e também nas unidades de terapia intensiva. A resistência bacteriana é um problema de saúde pública do mundo. A preocupação do médico deve ser constante com esse tema. Não prescrever em infecções virais de vias aéreas superiores, principalmente de crianças. Porque, lembrando, o principal agente teológico no estado de Pernambuco é o vírus, se isso é o respiratório. Podemos ter outros vírus, mas não é o antibiótico que muda o curso natural da história. Fica a recomendação e muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto